Observe ela. Desceu para catar as lavas no pote. Está aqui do lado do notebook. Ela veio com esse objetivo. Olha lá. Observe. Olha como é que ela vai fazer. Vai, preta, come. Come, pai. Vai. Pega. Está pegando no pote ali. Olha lá. Ela tira e sai. Vai virar o pote. Não vira o pote não, filha. Vem, pegou. Vamos levantar para ver se eu consigo gravar na frente. Olha aí. Saiu, filha. Volta, preta, vem. Olha aqui. Onde ela está? Na gaiola, de banho. Vamos comer mais, vem. Vem, pai. Então, eu curto e aprendo com eles. Eles inventam e eu vou gravando e narrando. Porque muitas das coisas é o próprio pássaro que a gente ensina a conduzir as estratégias, os métodos, desenvolver a cultura do conhecimento dele, a sua criatividade. Porque muitas pessoas ficam perdidas o que fazer. Tem um pássaro preto. O que é que eu faço? Como é que eu faço a alimentação dele? É simples e fácil. O pássaro, ele tem noção. Ele te escuta. Eu falo com eles e eles me obedecem. Não são todos os instantes. Mas a maioria das vezes que eu determino, eles vão lá e comprem. Eu fico feliz com isso. Preta, vai chover e o pai vai querer fechar a casa direitinho, né? Porque eu estou com as janelas abertas, só as cortinas na frente. Meu vento está balançando, né? Preciso fechar porque está chovendo. Ele está querendo chover já. Então aí ele está bem, mas o calor para mim é sufocante. Não dá para resistir. Vamos entrar para a gaiola. Sem botar a lava. Ou eu tenho que botar uma lava dentro da gaiola. Entra a pia, desce. Desce preta. Ô preto, desce cá. Vem cá, baianinho. Desce. Vem para a sua gaiola. Vem que já ficou... Ih, agora pronto. Ela vai subir lá para o poleiro. Ela vai ficar enrolando. Tem muito tempo que está solto já. Tem mais de uma hora. Opa, papapá, papapá. Pronto. Agora ele chegou lá para reclamar. Olha lá, pronto. Desce, filha. Entra na sua gaiola. Entra preta. Entra, papai. Vai. O papai vai botar uma lavinha aí, viu? O papai vai botar uma lavinha aqui dentro. Quer ver? O baianinho já se esquivou. Ó, filha. Toma. Hum. Entra, vai comer. Desce. Desce. Desce jeito, ela vem. Desce jeito, ela vem. Olha aí. Chegou, tá vendo? Entra, papai. Entra. Entra. Entra, coisa fofa. Vai. Vai que o papai quer prender. Ai, ela já saiu. Ela deu em mim. Ha, 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 ha. Você viu? Ela entrou com tanta facilidade. Olha aí. É o vento esses tiros aí, filho. É o vento batendo janela aí. Porta de alguém que tá aberto. O rapaz tá ventando forte pra caramba. Um canto preto. Eu não tô vendo um canto, hein? Cadê o preto? Baninho. Eu tô aqui, meu pai. Eu tô aqui, meu pai. Eu aqui, ó. Em cima da geladeira. Deixa o papai fotografar. Eita. Esse cara é arisco. Entra na gaiola. Eita. O pai vai botar a comida, viu? Ó. O pai vai botar a larvinha aqui dentro. Quer ver? Ó. Entra você que é o mais arisco. Entra aqui. Entra aqui, velho. Vai, banhinha. Uh. Ó a fumaça. Fumaça. Não é pra você não, banhinho. Banhinho tá cá, ó. O seu tá cá, ó. Passa pra cá, velho. Vem. Vem pra sua gaiola. Ô cachorro safado. Pronto. Vem. Vai pra sua gaiola, vá. Isso, filho. Aí. Tem duas lavas lá dentro. Desça. Ô, banhinho. Vem. Vem, cachorro. Ô, passa um preto safado. O pai tirou a foto. O pai tirou a foto, hein. O pai tirou a foto. Eu quero tirar, tá voando. Vá. De asa aberta. Isso. Quero pegar de asa aberta. Vá, moleque. Vá. Vá. Aê. Ele viu. Agora ele viu. Vamos ver se vão entrar. Ele viu que tem lava no pote da gaiola dele. Não viu, não. Não deu importância. Se ele ver, ele vai descer. O pote tá lá dentro. Ele não observou direito. Entra, banhinho, no seu gaiola. Na sua. Você não vai cruzar ela. Deixa ela quebra. O banhinho. Olha. O pai vai dividir. Quer ver? Vou fazer esse camarada aí pra gaiola dele. Pessoal gaiola. Precisa fazer cocô aí na cadeia. Vovó chegar. Bota o vovô pra dormir na cama da Alessia. Viu? Viu? O papai. O vovô é a... Neta daqui é a Alessia. Vai digitar o quê, filho? Vai mexer com computador? Quer dar umas bicadinhas aí, preto? Olha aí. Que moleque curioso. Ai, Jesus. Ana tá sossegada, tranquilamente. Ela não tá nem aí. Mas ele também não tá nem aí. Olha pro rabo dele. Olha o tamanho que tá. Arrancou o rabo todo já. Já nasceu. As latas... É do meio. As duas penas do meio. Tá sendo trocada. Vai ser trocada. Que são as velhas. As duas da ponta. De um lado e do outro. Que parece que só tem duas. A impressão que causa. Essas já estão... Novas. São trocadas já. Veja que o rabo dele nesse estado. Tá parecendo um rabo de chupim. Que é assim, fechado no meio. Tipo aquele rabo de violão. Entendeu? Acentuado, puxado. Aí ela se escovando. Isso é pena. Isso é pena que tá passando ali. E ela fica tirando. Vai tirando os ácaros. Menino, você não faz ideia da quantidade. De... De escamas que eles removem da pele do seu próprio corpo. Ela vai secando e fragmentando. É como a nossa. Não dá aquelas escamas tancadas. Aquele... Então acontece com eles. Mas... É uma grande quantidade, rapaz. Não é pouca coisa não. É muita coisa, viu? Preto. Baninho. Ó a fumaça. Eu tô todo morobudo. Eu tô todo morobudo. Eu vou pegar o bico dela aqui de lado. toda a murubu, daí ele se escovando, e eu fotografando, fazer capa dos vídeos deles. De frente, né, preta? Vem, baianinho, vem para a tela. Aí, que cefado. Levanta o bico, levanta, baianinho, leva o papai, quero tirar ele contra a claridade, para pegar o foco legal. Que linda, as duas cenas. Olha, ele arrepiando as pernas. Ó, preto! Gente, às vezes eu não, alguma coisa, outras vezes não, porque fica cansativo. Aí a gente muda o foco da concentração, na hora que começa a fotografar ou fazer alguma coisa, aí a gente desvia o foco da conversa em que estava. Eu já não me lembro mais de que estava falando. Mas vamos continuar gravando, porque o que eu gosto é exibir as imagens desses animais. Isso aqui é lindo, é fofa. Olha aí, os dois, ó, a reação. Olha, ele tá futucando ali pra poder brincar. O cara é folgado, dez minutos, tá bom. Galera, não esqueça do joinha, lançar o sino, compartilhar e assinar o canal. Obrigado. Ficam com Deus e aquele abraço.